Urgente torcedor do Palmeiras Olha o que acabou de acontecer! Por essa ninguém estava esperando, hein? Mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do Verdão e para não perder nenhuma não esquece de ativar o sininho das notificações. O Palmeiras promoveu 7 jogadores da base e se apresentou com 30 atletas. Confira como ficou o elenco. Nesta segunda-feira, o elenco do Palmeiras começou a fase de treinamentos presenciais na academia de futebol durante a pré-temporada. Sete jogadores do sub e 20 foram promovidos e incluídos no grupo principal, Garcia, lateral-direito, Vanderlan, lateral-esquerdo, Naves, zagueiro, Fabinho, volante, Jonathan, Meia, Hendrik e Giovanni, atacantes. Eles já tiveram alguma experiência como profissionais e alguns deles vinham atuando regularmente pelo time de Abel Ferreira. Agora, eles fazem parte do grupo de 30 jogadores disponíveis para o técnico português. Pausa nessa notícia, só para dizer que se você quer que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Palmeiras para você, então é muito importante que você já deixe o like neste vídeo. Valeu! Bora continuar com a notícia! O Palmeiras não fez nenhuma contratação até agora nesta janela de transferências e teve apenas saídas de jogadores. Jorge foi emprestado para o Fluminense, Gustavo Scarpa transferido para o Nottingham Forest, da Inglaterra, e Wesley vendido para o Cruzeiro. A diretoria do clube tem a intenção de pelo menos contratar mais um volante, especialmente por causa da possibilidade de Danilo ser vendido, e um atacante que possa jogar pelo lado esquerdo. Outros novos jogadores podem chegar se houver uma oportunidade no mercado. Esta é a terceira etapa na preparação do Palmeiras para a temporada de 2023. Na primeira quinzena de dezembro, o grupo recebeu sugestões de treinos para fazer durante as férias. Na segunda quinzena de dezembro, os treinos se tornaram obrigatórios, mesmo que remotos, e foram monitorados pelo Núcleo de Saúde e Performance. Os jogadores do time chegaram à Academia de Futebol no final da tarde desta segunda-feira e participarão de um jantar de boas-vindas. Na terça-feira, haverá atividades divididas em dois períodos, exames médicos pela manhã e treino no campo à tarde. A estreia do time no Campeonato Paulista está marcada para 14 de janeiro, às 20h30, horário de Brasília, no Arians Park, contra o São Bento. Assim está o elenco do Palmeiras. Goleiros Weverton Marcelo Lomba e Vinícius Silvestre Laterais Marcos Rocha Mike Garcia Piqueires e Vanderlã Zagueiros Gustavo Gomes Murilo Luan Kusevic e Naves Meio-campistas Danilo Zé Rafael Jailson Gabriel Menino Atuesta Fabinho Jonathan Bruno Tabata e Rafael Veiga Atacantes Dudu Breno Lopes Lopes Merentiel Rony Rafael Navarro Hendrik Giovanni E agora, torcedor do Verdão, eu quero saber de você. Eu acho que há algo que pode dar certo e revider bons frutos. E você, qual a sua opinião sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Alviverde, a qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Palmeiras.